Vou ensinar vocês hoje a fazerem uma rosquinha de leite pessoal totalmente diferente. Lembra muito aquela rosca de vinagre, aquele biscoito de vinagre, mas essa receita eu te garanto que vai te surpreender. É isso mesmo, meus amigos. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma rosquinha da minha infância. A minha avó fazia muito esse tipo de rosquinha, esse tipo de biscoito no fogão de lenha, tá? Ela fazia com nata, ela fazia com leite em pó, que é o que eu vou ensinar pra vocês. E nada melhor que hoje eu trazer essa receita pra você que lembra a minha infância. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Uma ótima opção pro faça em venda ou pro faça em coma no cafezinho da manhã ou no lanche da tarde, né? Então, pra poder pagar essa receita, pessoal, vou exigir de você somente, ó, sentar o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, dá uma olhada se o sininho de notificação da sua inscrição está ativado. Se não tiver, desative e ative novamente, combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita! Então aqui dentro do bolo, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos colocar o nosso açúcar, tá? Aqui eu tô usando açúcar refinado. Porém, você pode usar o açúcar cristal também e dar certo do mesmo jeito. E agora nós vamos adicionar farinha. Vou adicionar um ovo E uma gema. É isso mesmo, é um ovo e uma gema. E agora vem o aço da nossa receita, que é o creme de leite, tá, pessoal? Pra poder fazer essa receita, você tem que usar creme de leite. Se você quiser, você pode substituir esse creme de leite por nata. Usa uma xícara de nata. Fica ao seu critério. Aqui eu vou fazer com creme de leite. Basicamente, a massa do biscoito é essa. Se você for fazer de leite, usa o creme de leite. Se for fazer de nata, usa nata. Porém, você pode saborizar. Neste momento aqui, você pode colocar raspa de limão, raspa de laranja, essência de baunilha, chocolate. Fica ao seu critério, tá? Você consegue saborizar e fica topzera. Porém, aqui eu vou saborizar com outro tipo de elemento, que vai ser leite em pó. Aquele famosão que todo mundo gosta, né? Quem aí não gosta de leite em pó? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você gosta ou não gosta de leite em pó? Tenho certeza que todo mundo ama. Então, nós vamos colocar o leite em pó aqui. Isso, pessoal, é opcional, tá? Se você não quiser colocar nada disso, só fica com a massa base mesmo, tá? Não precisa colocar. É opcional. A farinha de trigo que eu estou usando aqui é farinha de trigo com fermento, tá? Se caso você estiver usando a farinha de trigo sem fermento, você pode colocar uma colher de fermento na hora que você estiver fazendo a mistura. Combinado? Pronto. Misturei toda a farinha de trigo. Você pode ver que a minha massa está bem molenga ainda, né? Não é essa massa que nós queremos. Nós queremos fazer um biscoitinho, uma bolachinha, né? Então, neste momento, nós vamos dar ponto com farinha. Pronto, meus amigos. Já dei a misturada. Até tirei a lua para ficar mais fácil para poder misturar essa massa. O ponto é essa, tá? Eu coloquei farinha de trigo até chegar nesse ponto. Bom, agora nós vamos modelar essa massa aqui. Geralmente, desde criança, eu como esse biscoito de dois formatos diferentes, tá? De dois jeitos diferentes. O primeiro é bem simples. É só você esticar a massa desse jeito e fazer um biscoito esticado, tá vendo? Você pode até fazer aqui na superfície, ó, para ficar mais fácil, ó. Você pode fazer o biscoito assim, ó, esticado, tá vendo? Como se fosse um palito, tá vendo? Ah, uma dica que eu dou para vocês, para a massa não grudar na sua mão, você coloque farinha de trigo, tá vendo? Ela não gruda, ela não vai grudar. E a textura da massa é essa aqui, tá, pessoal? Ela é um pouco pegajosa ainda. Não precisa dissolvar. Essa massa não pode gerar glúten, tá? Porque a massinha dela é bem diferente, tá? Então, na hora que ela estiver grudando assim, tá no ponto, tá? E olha eu aqui de novo para dar outra dica para vocês, pessoal. Se você é do canal aqui, você sabe que eu sou meio que perfeccionista, né? Então, eu vou fracionar essa massa, ou seja, eu vou fazer... Vou pesá-la aqui, ó, pedaços de 70 gramas, tá vendo? Ó, 70 gramas. Eu vou pesar e vou abrir dessa forma, porque eu quero que o meu biscoito fique tudo certinho. Se você não tiver balança, pessoal, pelo amor de Deus, não tem problema. Não vai deixar de fazer por isso não, tá bom? Mas como eu tenho balança aqui, eu vou fracionar para deixar tudo bonitinho, tudo certinho. Espichei aqui, tá? Minha talba aqui tem mais ou menos 30 centímetros de comprimento, tá? Eu espichei ela até chegar nos 30 centímetros de comprimento. Chegando na beiradinha, tá? Na beiradinha da minha massa, eu vou afinar ela, tá? Tanto desse lado... ...quanto desse lado, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente vou unir elas, dessa forma, ó, e vou estar pequenos biliscões, ó, desse jeito. E com a ponta dos dedos, vamos modelar para ela ficar certinha, para ela poder unir por completo. Olha só a nossa rosquinha, que bonita que ficou e uniforme, tá vendo? Show de bola, né? Agora é só colocar na nossa travessa com farinha de trigo, tá? Coloca bem bonitinho, ajeitadinho. Vocês estão vendo aí que você pode variar ela com leite, com creme de leite, leite em pó, chocolate. Fica a sua escolha. E é uma delícia. Só que, na minha opinião, o que eu mais gosto nela é que como ela vai fermento, fermento químico, ela dá uma aberturazinha. Ela dá uma... como se fosse uma estouradinha no fundo. E isso cria uma casquinha mega, hiper, crocante e super saborosa. Vocês não fazem ideia do sabor, tá? Fazem dessa forma, coloca o fermento, deixe ela dar uma estouradinha que você vai ver que textura é incrível desse biscoito, tá? Mas antes de eu continuar essa receitola, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Qual tipo de biscoito frito você gosta? Esse tipo de biscoito que eu tô ensinando pra vocês de trigo, de vinagre, de amido, de polvilho, de queijo... Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, fechou? Então, agora sem mais delongas, chega de falação, bora pro restante da receita. Aqui você pode ver que dentro de uma panela, meu óleo já tá bem quente. Pra poder fritar esse biscoito, pessoal, nós não podemos colocar nem óleo bem quente, porque senão ele vai dourar em cima e vai ficar cru no meio, né? Por dentro. E também não podemos deixar o óleo bem frio, porque senão ele vai encharcar. Como eu faço pra poder ver se o óleo tá na temperatura correta? Eu pego simplesmente um palito e jogo aqui dentro. Se ele borbulhar, do jeito que vocês estão vendo aí, tá vendo? Quer dizer que tá na temperatura correta, tá? Aí você vai e abaixa o seu fogo pra fogo médio. Então agora vamos pegar os nossos biscoitos e vamos colocar aqui dentro. Não frite bastante biscoito, tá, pessoal? Somente de dois em dois ou de três em três. Na hora que você perceber que a parte de baixo já tá moreninha, é só frirar esse biscoito. Olha só, meus amigos, que coisa mais deliciosa essa nossa rosquinha. Olha, delícia, né, pessoal? Agora, antes de finalizarmos nosso biscoito aqui, pessoal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Olha só como que ficou topzera o nosso biscoitinho, tá vendo? Bem fofinho, porém, pessoal, por que que nós colocamos o fermento nessa massa? Por causa disso, ó. Olha só, tá vendo essas casquinhas, essas aberturas que o biscoito dá? Olha só, olha só, tá vendo essas aberturas? Eu amo isso, pessoal. Isso aqui fica muito crocante. Então na hora que você come, na hora que você morde, aqui vai te dar uma crocância misturada com o sabor da massa que vocês não fazem ideia, não fazem ideia como que tá gostoso, viu? Vocês não fazem ideia. Então, por isso que é necessário nós colocarmos o fermento. Se você não quiser colocar o fermento, não tem problema. Não vai tá esse efeito. E na minha opinião, não vai dar essa crocância, que é o diferencial desse nosso biscoitinho, tá bom? Então, agora, pessoal, pra finalizar aqui é bem simples. Eu gosto muito, né? Mas se vocês quiserem, você pega o açúcar refinado, dê uma polvilhada a gosto de canela, tá? Canela em pó. Dá uma leve misturada aqui. E agora é só passar o nosso biscoito. Se você quiser, você pode fazer isso também com leite ninho. Fica muito gostoso também, tá? Com leite em pó. Uma dica que eu dou pra vocês. Agora é só tirar aqui o excesso. E tá aí. Olha só como que ficou o nosso biscoito, pessoal. Olha que coisa mais linda. E olha só, meus amigos, como que ficou todas as nossas rosquinhas. Que topzera. Eu fiz até essa menorzinha aqui, ó, pra deixar pra vocês de opção, tá? Olha só, bem pequenininha. Se você for do faça e venda, é uma ótima opção, né? Até mesmo essa maiorzinha aqui também. Excelente opção pro faça e venda. Só que, no meu caso e de muitos de vocês, é pro faça e coma, não é, meus amigos? Então, olha só que top que ficou as nossas rosquinhas. Esse nosso biscoito. E olha a casquinha que eu falei pra vocês. Olha, essa casquinha que fica aqui é sensacional. A hora que você fizer esse biscoito, você vai entender, tá? Agora, olha só a textura. Olha isso, ó. Olha só, pessoal. É topzera ou não é? Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquecem. Sinta o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscrevam ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se fizer essa receitola, me marquem em arroba o e o propósito. Até o próximo vídeo. Fui!